Eu estou devouto de pesar, bá. Luiz reconhece na sala no russo desculpa-lhe-ruzinha intervenção e a plenária, segunda semana, né? Deputado do Partido Kuntunay Hatetem, com a declaração do russo-pátrio Cira Tuaça e Batina Macalo Política, na parte russo-desculpa-lhe-ruzinha no Sarani-Cira, tampa-nudada Sarani-Católica, la CES, russo e sala. Eu sou desculpa para o deputado Cira, vamos igreja e Batina-Católica e a território Timorland, eu sou desculpa para o deputado Timorland e a Raya Estranjera. Tamba relacionamento, statement política ou intervenção política no BMK, o RASIC, o vice-presidente do Parlamento Nacional, eu sou desculpa-lhe-ruzinha no Parlement, eu sou desculpa-lhe-ruzinha no Brasil, a declaração do russo-pátrio Cira Tuaça e Batina Macalo Política, relaciona-vídeo-humilha-padrinhan, basarani-cira-ne-be-viral e remédia social, com abasuramento do Partido Kuntunay Hatetem, e-be-urin-lorong, sai polêmica e harai-laran. A declaração refere o conselheiro máximo do Partido Kuntunay Hatetem, José dos Santos Neymour e Bukarmos, eu sou desculpa-lhe-ruzinha no Brasil, a igreja, tampa-deputado Cira e o Parlamento Nacional, a declaração refere-lhe-ruzinha no Brasil, a declaração do russo-pátrio Cira Tuaça e Batina Macalo Política, e a declaração hanesã individual. Celestina Teles, Elugayo, GMS.